Então é assim que os gringos ouvem essa música? Linkin Park, Crowley, em português. Vem ver! Ter a confiança, eu sei que ainda tem muita coisa pra inventar. Já me senti ansioso, sem segurança. Elas estejam em mim, são folhidas que não fecham. O medo é o que derruba, me confunde.